Bom, mais um videozinho sobre o Kinect, explorando todas as possibilidades da integração do Kinect com o meu sistema de automação e agora no controle do volume da TV. Então aqui na frente da TV tem o Kinect, ali está o computador rodando o software, depois eu explico mais um pouquinho, mas a ideia é a seguinte. Eu, colocando a mão no lado direito aqui da TV, eu seleciono controle de volume e aqui com a distância entre as minhas mãos, distância horizontal, eu consigo mexer no volume. Então você vai aumentando aqui, vai aumentando e baixando aqui, eu vou abaixando, até depois de um segundo, seleciona e agora já não tem mais controle do volume. Bom, deixa eu só mostrar um pouco aqui como é que está funcionando. Então aqui eu tenho o Arduino, aqui a plaquinha de rede e aqui escondido tem o emissor de IR. Bom, aqui está o software e aqui você vê a parte colorida aqui, é todo o mapa de profundidade e aqui eu tenho o rack, a TV, certo, deixa eu tirar aqui o mapa de profundidade. Bom, essa parte aqui é a área que eu seleciono o início dos comandos por volume e o computador aqui está ligado nesse Arduino, a plaquinha de rede aqui, que transmite os comandos do controle remoto para essa plaquinha aqui que passa para a TV. Bom, agora eu vou tentar brincar um pouco com gestos e mudança de canal, mas daí é só isso, porque aqui eu enfrentei bastante dificuldade para fazer isso daqui, eu vou colocar no meu blog essas dificuldades e como é que eu estou fazendo, mas a principal é a distância aqui. É muito, muito curtinha a distância entre o sofá e o Kinect, então é difícil do Kinect detectar os esqueletos e as mudanças dos movimentos. Então é isso, até mais!